Música Dindão Música 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 Meu interesse pelo tema surgiu desde a época da graduação, em que eu já tinha um interesse muito grande de pensar no mundo contemporâneo. E eu já vinha lendo muito sobre o que um sociólogo chamou de sociedade do espetáculo, que foi o Lipovetsky. E eu também queria abordar muito em relação aos jovens, por querer focar a minha clínica também na juventude. E aí, junto com a minha orientadora, a gente decidiu esse tema do olhar e da imagem. Quando a gente fala de imagem, nós estamos falando do registro imaginário. E não é uma questão de uma simples imagem. No registro imaginário, é onde a psicanálise nos ensinou que vivemos o processo de agressividade. Agressividade não quer dizer violência, mas ela se situa no plano imaginário. Então, é um momento de foco no imaginário. Consequentemente, o registro do simbólico está prejudicado. Perde-se a capacidade de falar com o outro, de ouvir o outro, de tentar discutir as relações. Nós estamos vendo muito o que a gente chama de acting out, passagem ao ato. Quando não se fala, os atos aparecem. Eu decidi realmente trabalhar com a internet quando eu fui para a faculdade. Vi que era um segmento novo que estava surgindo ali na minha época, que foi o quê? Em 2014, eu nem sabia o que era ser influenciador, criar conteúdo. Mas eu sei que eu queria colocar a minha arte na internet. Tipo, eu queria contar história, fazer humor, contar piada para a galera e ver o que a galera gostava. Então, estamos aí até hoje. Além de ser influencer digital, eu também sou artista. E eu precisava saber ter uma estratégia inteligente de como crescer e divulgar a minha arte. Sendo que eu não tinha muito apoio e muito recurso para ir atrás de uma produtora ou de uma gravadora. Então, as redes sociais eram uma oportunidade um pouco mais fácil para crescer como artista, além de tudo, sabe? Mas aí, no meio do caminho, eu percebi que eu gostava muito da criação de conteúdo, de conversar com as pessoas. Acho que o que me leva a seguir as influencers é mais o conteúdo do que a pessoa. Acho que quando é um assunto que me interessa, assim, ou que faz parte do meu dia a dia que eu identifico, aí me dá uma vontade, assim, de seguir a pessoa. Eu não sigo tantos influencers, eu sigo mais a comunidade de psicologia. Então, eu acabo tendo, já que eu tenho a página de psicologia, de ver o que outros psicólogos usam para influenciar. E eu também gosto de seguir para ter esse conteúdo de informação. Como ele falou, eu também gosto muito de seguir pessoas relacionadas à minha área, que é de biologia. Mas eu procuro mesmo seguir pessoas que postam a verdade, sabe? Tipo, sobre o dia a dia, posta perrengue. Ou fala mesmo como que é, tipo, como que eles estão se sentindo no lugar. Pessoas que mostram os sentimentos de verdade, sabe? Você nivela aquela expectativa, que às vezes a gente se compara muito com os outros e isso não é bom. O sistema capitalista, um dos fatos que ele precisa de ter é construir consumidores que são, na verdade, consumidos. E, de fato, a produção de imagens gera tudo isso. Uma das conclusões que a Clara chegou e que eu imagino que interessa ao público aqui é exatamente como que os blogueiros e os seguidores dele ficam angustiados. Porque constantemente, né, se geram produtos ali através do consumismo. Então, quanto mais se vende imagem, mais produtos associados se compra também. Existe até um conceito de branding do empreendedorismo, que é você construir uma marca em cima da sua própria imagem, do seu próprio nome. Então, fica cada vez mais claro no mundo contemporâneo como que o próprio sujeito virou um produto a ser consumido. E aí, como está muito voltado para a imagem, o sujeito, ele começa a ter um foco muito grande em como ele vai expor essa imagem para o outro. E aí, essa construção narcísica de ser uma imagem sem furos, uma imagem sem faltas, uma imagem que tenta fazer um semblante de um ideal, que é sempre inalcançável. A juventude tem muito a questão do mimitismo, porque já é uma tendência dos mais jovens imitarem as pessoas. É, eu não acho que foi à toa que eles escolheram o termo influência. A gente realmente perceberam essas figuras que acabaram se destacando e virando esse polo de identificação, esse polo de modelo, em que as pessoas, não só jovens, a gente pode pensar em qualquer faixa etária agora, as próprias discussões políticas têm demonstrado, essas imagens em que os outros gravitam em direção a eles. Então, é lá onde eu confio, é essa pessoa falar isso, então é o que eu vou comprar, são as fontes que eu vou seguir. Então, vira, sim, um processo que pode tanto te prender quanto te orientar. Eu percebo a minha influência nas redes sociais quando alguém sente a minha falta. E, tipo, é engraçado que a gente está num ambiente digital, a gente está ali se vendo apenas pela tela do celular, porém as pessoas sentem muita falta da gente como se a gente fosse um parente próximo. Mas eu sei também que a influência tem muito impacto na hora de, por exemplo, de tomar uma decisão de compra, né, que é o que as empresas gostam muito dos influenciadores. Acaba que eu indico muito para as pessoas, as pessoas acabam comprando. Então, tipo assim, é incrível essa coisa de poder fazer isso apenas gravando um story de 15 segundos. Desperta muito um gozo ali no telespectador, vamos dizer assim, em ficar nessa busca disso que falta a ele na imagem do outro. E que é o que a gente chama na psicanálise de objeto A. Então, é como se ele estivesse ali a todo instante buscando esse objeto A, como se o blogueiro o tivesse. Quando o assunto é autoimagem e exposição online, eu acho que é muito importante pensar, influenciar positivamente, principalmente conhecer seu público. Como eu tenho um público mais jovem, eu tento não falar do meu corpo ou da minha beleza em geral. Eu não falo das minhas inseguranças físicas. Até mesmo para influenciar as pessoas a falarem mais sobre trabalho, sobre o dia a dia, sobre pesos existenciais. Então, eu tento sair um pouco dessa discussão da beleza e do corpo, mundo fitness, alimentação. Eu tento não entrar nisso exatamente para não influenciar de forma alguma. Mas só de saber que existe uma comparação é uma coisa que me atrapalha, sabe? E por eu usar muitos filtros quando eu estou gravando, que eu vejo filtro quase com maquiagem, por eu usar muitos filtros é uma coisa que eu também paro para pensar. Tipo, eu gravo sempre com filtro e as pessoas que estão me assistindo, sabe? Será que elas estão ligadas que eu estou sempre com filtro? Eu acho que a questão da autoimagem, ela tem sido uma coisa muito discutida. Esse é o fato. Eu acho que no princípio tinha muito mais. porque você tinha os filtros, você tinha tudo o que tornava as pessoas perfeitas na visão do estereótipo tradicional. Mas eu acho que com o tempo isso foi ganhando importância, porque teve muitos casos de aumento de depressão, de problemas de saúde mental. Está tendo. por causa disso, porque as pessoas tinham na cabeça que para conseguirem ser influências, para conseguirem engajamento, elas tinham que ser perfeitas. Hoje em dia você tem influências que já mostram mais, tipo, a verdade, assim. Sobre isso, tipo, a gente viu uma revolução no mundo digital mesmo, porque a gente ficava vendo esses padrões, essas poses perfeitas, tudo muito perfeito. E aí todo mundo, as pessoas que não se sentiam dentro disso, começaram a se revoltar, porque eu nunca vou atingir isso. Mas a gente ainda vê uma coisa muito fora dos filtros agora, porque eu não coloco um filtro que afina o meu nariz, mas eu fiz cirurgia plástica. E aí vocês trazem também um ponto que eu acho bem legal de discutir, não só na psicologia, mas é a ideia de autoimagem, de imagem de verdade e de realidade. Pois o que que no fato, de fato, acaba sendo? A verdade da pessoa. Exatamente, a dela. Porque antes você tinha esse modelo, você tinha uma influência que te mostrava um modelo que talvez você nunca alcançasse. E aí surge aquela influência que faz o oposto, uma outra verdade, mas vira um novo modelo. Exatamente. Vira uma nova narrativa para você seguir. Tanto que agora lançou, não lançou, mas popularizou o Be Real, que é o momento em que você vai ser... Você está agora de verdade. Mas ainda é um modelo. É um novo modelo que vai ser capitalizado de você construir uma imagem, um comportamento, ainda para uma rede. A conclusão que a gente chegou na pesquisa virou muito em torno desse semblante de imagem que se passa muito por uma completude, uma plenitude, que são imagens que, ao mesmo tempo que tentam ser transparentes, elas também velam essa falta. Mas essa transparência que essas imagens ainda tentam ter, por mais contraditório que seja, ainda fez com que o íntimo perdesse um pouco de sentido no mundo contemporâneo. E pensando na própria psicanálise, o íntimo é o que faz a psicanálise possível, inclusive, por a gente estar lidando ali com o inconsciente. A diferença que eu vejo da minha vida privada e da minha vida online é saber também o tanto que eu vou me expor. Por mais que eu tenha um diário também, eu não posso simplesmente... Um diário online, eu não posso simplesmente falar tudo específico da minha vida ou vazar também minhas próprias informações pessoais. É porque eu não quero influenciar as pessoas negativamente nem criar um espaço ruim, mas eu tento sempre ser muito sincera e falar sobre saúde mental e etc. Mas afeta várias coisas na minha vida privada, mais do que o contrário, eu acho. O legal dessa parte das pessoas sentirem a sua falta é que, às vezes, também elas acham que elas são donas da sua própria vida, né? Então, tipo assim, se por acaso você... Acontece muito de você ter que dar satisfação para as pessoas que te seguem. Por exemplo, se você fica em um período sumido, né? Eu acho que, gente, vocês que estão me assistindo entendam que, às vezes, tem dia que a gente está mal. A gente não é porque a gente quer, mas é a gente ser humano também. E tem dia que a gente não quer aparecer nas redes sociais. Então, é meio complicado isso, porque as pessoas querem saber como você está, como se... o que você está comendo, né? Onde você está indo. Acaba que as pessoas começam a protagonizar a sua vida junto com você. E eu acho que isso é bizarro. Porém, é uma coisa que o ambiente digital faz com a cabeça das pessoas. Não sei se eu diria que eu criei um personagem. Talvez sim. Tipo, uma persona que me ajude a seguir com o dia a dia, sabe? Até porque existe uma cobrança do próprio algoritmo de estar sempre online e estar sempre criando conteúdo. Então, por exemplo, tenho aqui dois anos que eu crio conteúdo sem parar para as redes sociais. Então, independente se eu estou bem ou se eu estou mal, eu meio que gravo e aí acaba que eu tenho que ter essa separação para ser forte também. O tempo todo está online, fala com as pessoas, está disponível para as pessoas também. E a gente reforçou também uma conclusão que já vinha sendo feita desse declínio do simbólico. Como que a palavra foi ficando em detrimento em relação à imagem. E como foi sendo cada vez mais possível de possibilitar ali um auto-engano e um engano ao outro também. E aí a gente até terminou com uma pergunta, né? Como que o sujeito no mundo de hoje vai suportar as faltas dele com um outro que vende um ideal inalcançável de uma imagem sem faltas? Então, nós estamos vivendo realmente numa sociedade do espetáculo que é uma expressão de um sociólogo chamado Guy Debord. Já na década de 60, ele escrevia sobre isso. Mas o que acontece é que o tema é atualíssimo. Porque nós estamos vivendo subordinados à imagem. E eu tenho visto hoje como que uma das principais dores e principais causas de adoecimento psíquico em sujeitos neuróticos tem a ver com a dificuldade de lidar com a falta. As pessoas estão cada vez mais buscando serem, darem conta de tudo. A principal contribuição dessa pesquisa para a sociedade acadêmica foi trazer isso que está tão contemporâneo e articular com a teoria psicanalítica. Mas para a sociedade como um todo, eu acredito que a contribuição seja justamente em promover essa reflexão em relação a como lidar com algo tão estrutural do nosso ser quanto à falta e sempre apontar o olhar para isso ao invés de fixar o olhar na ideia de uma completude inalcançada. Obrigado. 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 Obrigado.